olá amigos e amigas do canal agradecendo aqui primeiramente a deus né por mais esse dia mas hoje eu mais uma vez aqui no açude sítio 9 hoje quinta-feira 30 de junho de 2022 né eu vim aqui visitar o açude novamente e passar informações para vocês né como prometido aí né toda quinta-feira ter vídeo para mostrar aí como é que tá a situação do açude hoje eu viso ouvir vim aqui até pensando se eu encontrava algum pescador se eu encontrava alguém aqui pescando para a gente saber como é que tá a situação da pesca do peixe se tá dando ou não né mas não encontrei ninguém os pescadores estão tem um carro aqui uma moto e os pescadores estão estão aí com o açude né estão lá pescando mas eu tive conversando aqui com o senhor aqui estava aqui também que veio veio aqui o açude e ele me falou que parece que a pesca tá fraca não tá tendo muito peixe não né então está pouco eu acho que de vez ainda tá muita água né o açude está cimado ainda e acredito que daqui mais um mês que volta o melhorar a pesca pensando eu né eu não tendo muito assim pesca não sei como é o sistema qual é o meio melhor mas eu acredito que devo melhorar certo acredito que o peixe ainda tá espantado ainda ainda né devido movimento da água né o grande aumento aí da água né e sobre o capacidade do açude sobre o volume d'água ele baixou mais um centímetro essa semana ele tá com a cota 82 tá com 95.1 por cento ele tá com 119 milhões e setecentos e dez mil litros a água ele diminuindo né um pouco mas tá diminuindo mas vamos torcer aí para que não seja liberada muita água né e que ele continue diminuindo um pouco né para quando chegar no final do verão é só o inverno ele ainda tem que ter uma capacidade boa né é um inverno bom se Deus quiser no próximo ano a gente ter a felicidade a felicidade de ver ele chegar a sua capacidade total né de transbordar esse ano não aconteceu mas se Deus quiser próximo ano vai dar certo tudo no tempo de Deus tudo na vontade de Deus né tem uma coisa também que a gente nunca falou aqui no vídeo a capacidade do açude é 126 milhões de metros curto só que quando o açude teve um ano aí que teve muito baixo ele baixou ficou quase seco foi retirado muito barro de dentro do açude para a cerâmica né é informação aí uma pessoa me falou que só com a cerâmica só foi tirado 22 mil carrada de barro isso quer dizer foi bom porque o açude tem mais água do que o que aparenta ter certo eles estão contando aqui com a capacidade dele mas como foi retirado esse muito barro de dentro né a água teve que ocupar esse espaço certo eu acredito que ele ficou com mais água tem mais água ainda na no acumulo dele certo então é isso amigos e amigas agradecendo aí vocês mais uma vez né pedir mais uma vez que quem for chegando aí que se inscreva e deixe seu comentário né que curta né e compartilha aí não esqueça de deixar o like para ajudar aí o ajudar aqui o canal né ajudar aqui o nosso trabalho certo e quinta-feira se Deus quiser a gente tá aqui de novo para mais informações e quando alguém é dos do é do canal os inscritos aí uns perguntarem sobre a pescaria foi o que eu falei para vocês não tem nessa informação ainda não mais diz que tá pouco o peixe certo então a gente vai pegar mais informações aqui conforme for melhorando aqui a gente vai passando para vocês certo mas mais uma vez agradeço a todos vocês peço que deixe seus likes aí deixe seu comentário e até quinta-feira se Deus quiser um bom final de semana aí para todos que Deus abençoe cada um de vocês e tchau tchau tchau